Trabalhadores nascidos em maio e junho começam a receber o abono salarial. Fique atento a partir de agora como você deve proceder então para resgatar este abono. Trabalhadores da iniciativa privada nascidos nos meses de maio e junho recebem nesta segunda-feira o abono salarial ano base 2021. O abono salarial de até um salário mínimo é pago aos trabalhadores inscritos no programas PIS ou PASEP há pelo menos cinco anos. Recebe o abono quem trabalhou formalmente por pelo menos 30 dias no ano de 2021 com remuneração mensal média de até dois salários mínimos. Devem receber o benefício mais de 22 milhões de trabalhadores com um valor total de mais de 20 bilhões de reais. Essa é uma boa perspectiva de fomento econômico, afinal de contas a gente está falando de mais de 20 bilhões que vão circular no mercado nacional somente com este abono salarial para as pessoas nascidas em maio e junho. Haja vista que a gente está num momento um tanto quanto delicado, qualquer tipo de política implementada ou ações para trazerem de volta o resgate do fomento econômico para o país, Rondônia ainda não sente tanto isso. Por quê? Porque nós somos um estado pujante, temos a nossa economia muito calcada justamente na produção pecuária, agrícola e tudo mais, a gente acaba sentindo bem menos. E hoje estamos em um estado que tem um maior índice de empregabilidade. E é sempre bom lembrar, quando fala da pujança da economia, do nosso agro. E em maio a Band vai estar presente no Rondônia Rural Show, que é o evento que tende a fomentar essa cadeia produtiva ainda mais. No ano passado, giro de negócios em torno de quase 3 bilhões. Esse ano a gente não quer ficar para trás. Temos que bater este recorde aí e ultrapassar a cadeia dos 2,7 bi. Chegar a 3 bi, 3 e 100, está bem legal, né? Acho que isso também alimenta as perspectivas de investimentos de outras empresas para virem se instalar aqui no estado de Rondônia.